Ele tem a voz do diabo, a mesma cor vermelha, os olhos injetados. Ele vocifera, ele é colérico, é ódio puro, raiva, desejo de vingança. E dá vazão a toda a sua ira. Ele é incendiário, é infernal, ele é comunista. E isso é bem mais importante do que ser democrata. No incêndio destruidor de tudo, ainda há quem afirme que ele é sabidamente democrata e que vem arriscando de forma consciente a própria reputação. Nas enormes labaredas, ainda há quem propague, disfarçadamente ou não, que ele deveria ser um ditador benigno do Brasil. Para ele tudo é meio relativo, ele é a mentira. Tudo o que diz e faz deixa claro que tem parte com o demônio. Mas ele se considera Deus. Ele é contra a família, os costumes, o patriotismo. É contra as leis naturais, a lei moral. Contra as leis dos homens, contra os direitos humanos, as liberdades fundamentais. Suas leis são todos os males reunidos. Ele abraça um coletivo diabólico que acha normal o expurgo de opositores, de qualquer um que queira combater o fogo em que ardem, o alento e a esperança. Venezuela, Nicarágua, Cuba. Ele não condena as ditaduras porque deseja para o Brasil algo parecido. E atiça a todo momento o fogo do inferno. O capiroto é atrevido, ardiloso, enganador. Ele finge que nazismo e comunismo são antagônicos. Fala mal de Israel nos Estados Unidos. Se indispõe com a Europa, com o Ocidente. O que deseja são as diabruras da China, da Rússia, do Irã. Ele é contra a liberdade econômica, o agronegócio, o mundo real, contra o que sempre deu certo. Defende diabolicamente o desastre. Ele é como Mussolini. Quer que tudo seja pelo, para e no Estado. Mas fascistas são os outros. E nesse inferno não há parlamento que não possa ser comprado. Ele tem bilhões e bilhões para distribuir. Ele diz que foi golpe o que não foi golpe. Diz que foi tentativa de golpe o que não foi tentativa de golpe. Ele é viciado em golpes. É milionário. Seus filhos são milionários. A pobreza é para os outros. Sua vontade é que pelo menos metade da população brasileira continue sem saneamento básico, sem rede de esgoto ou sem água tratada, ou sem os dois. E não sente culpa. A culpa, toda ela, é de governos anteriores. De cúmplices que o abandonaram e que agora ele amaldiçoa. A culpa também pode ser da sua mulher morta. O fogo queima tudo. A roubalheira, a corrupção, a incompetência, a maldade, é dele tudo isso. Em sua democracia particular, cabe um bocado de ditadura. Um governo mundial com chifres, rabo e tridente na mão. Ele não tem alma, muito menos a mais honesta de todas. Ele não é o benfeitor dos benfeitores, o democrata conciliador, o redentor dos brasileiros, o redentor do planeta. Ele é insano, asqueroso, ordinário, imundo. E quem insiste em não enxergar tudo isso, certamente vai arder ao lado dele no inferno.